Então se eu não cultuo na minha casa, eu preciso ir a algum lugar para buscar o divino. Então eu não busco o divino a semana toda, mas eu vou precisar ir para a igreja para buscar o divino no domingo. Quando a verdade não é isso. A gente imagina a concepção empobrecida da igreja, é que Deus fica a semana inteira sentado no seu trono, esperando chegar o domingo para receber o culto da igreja. E aí quando os irmãos chegam, eles falam, ah, Deus falando, ah, que alegria, meus filhos chegaram para me cultuar. Eu penso que a igreja tem essa concepção, e é uma pobreza conceitual, intelectual, muito grande. É limitar a Deus, é colocar a Deus dentro de uma redoma. O Renan falou uma coisa de culto vida, é interessante que Jesus não pede para ser venerado. As pessoas pensam que Jesus quer ser venerado, adorado por a prostração, né? Ele quer ser seguido, vem e me segue. É isso que ele fala. Sabe que essa geração do self, ela é interessante, né? Eu fico vendo as pessoas, cantores, irmãos em Cristo, no Facebook, você deve estar achando irônico eu falar isso, porque eu sou o cara que gosta muito do self, mas eu nunca postei assim, mas eu nunca postei assim, partiu adorar o Senhor. Está indo para a igreja e bota, partiu adorar o Senhor. Cara, é uma concepção tão pobre, e o Renan foi muito feliz, o meu amigo também, acerca do que o culto é, que as pessoas realmente centralizaram o culto no lugar que Jesus não falou que seria. Jesus, ele fala que o nosso quarto é o nosso lugar de oração, é o nosso lugar de busca, e aí a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita onde? A nós. Não, Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. Nós. Nós. Então Deus habita em nós. Quando eu vou ao próximo fazer algo por ele, eu estou prestando um culto àquele que Deus quer que eu preste. Porque quando nós ajudamos o próximo, Jesus diz que está fazendo por quem? Está fazendo pelo Senhor. Ah, inclusive o Tiago vai dizer que é a verdadeira religião. É, e eu tenho uma visão completamente diferente acerca do termo religião. Já falei uma vez aqui, a palavra etimológica de religião que todo mundo usa na sua etimologia é religare. Religare é o conceito humano, é o conceito etimológico, onde você liga Deus ao homem. Só que o texto não é etimológico, porque o texto diz que a verdadeira religião, ela faz o quê? Órfãos e viúvas são amparadas. Então a religião verdadeira não liga Deus ao homem, liga homem ao homem. É onde você ajuda o próximo, onde você vai ao próximo. Então quando eu vejo essas pessoas, eu às vezes, Pablo, eu costumo dizer o seguinte, eu pergunto para a pessoa assim, você consegue fazer o que você faz na igreja em casa? Você consegue orar, jejuar, adorar, falar em línguas, chorar, cair na presença de Deus, desculpa aí Batista, falar em línguas, oresia, perdão. Mas, é... Leito espanhol, alemão... Ah, isso aí vai dar, isso aí tá se vangloriando com a teologia disso aí. É, mas eu sou pentecostal, sou assembleano. Aí eu pergunto, você consegue fazer isso? Não, eu preciso ir à igreja, se eu não for, eu me sinto fraco. Então vá, que lá seja um único lugar e que você cresça ao ponto de conseguir entender que aonde você for, você consegue adorar o Senhor. Então, a igreja pra mim hoje, ela foi canonizada, né? A igreja foi santificada de uma tal forma, porque eu sou... Aí tu vê alguns pregadores, eu amo os teus altares, aí sentado ou pregando no altar. Aquilo nunca é um altar, aquilo é plataforma, é palanque, é púlpita, é qualquer outra coisa. Altar, nunca, porque o altar tá aqui, é o meu coração. Então, quando você santifica a igreja e coloca como centro de adoração, você volta lá nos tempos antes de Cristo. Você volta a uma igreja pagã, como foi falado pelo Renan. E eu, Márcio, eu não preciso da igreja pra adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu me conecto a pessoas, eu me envolvo com pessoas. É o comungar que pode ser em qualquer lugar, mas lá é o ajuntamento. É o ajuntamento. É o ajuntamento. Então, quando eu vou à igreja, Pablo, eu também adoro, eu também ouço uma palavra, eu também oferto, mas eu não preciso dela pra isso. O legal da questão de cultuar é que a gente liga culto à igreja. Sendo que, no Antigo Testamento, o culto era feito em lugares. Tinha que levar o sacrifício, aquela parada toda de alguém levar, a pessoa não podia fazer o próprio culto. Só que, Jesus veio. E quando ele rasga o véu, ele fala assim, agora não precisa ninguém levar o teu culto. Você precisa entregar o seu próprio culto. E é aí que a gente começa a história do culto Templo do Espírito Santo. É a hora que a gente começa a entregar o culto. E é interessante quando a gente fala de cultuar, que muitas vezes a gente fala assim, ah, quem veio assistir o culto hoje? Culto não é pra ser assistido. Culto é pra ser entregue. Quando as pessoas vão pra igreja pra assistir, poxa, o culto hoje foi legal aí, foi lindo o culto. Poxa, ou então hoje o culto não foi legal. Poxa, então a culpa é de quem não cultuou direito, porque o culto é pra ser entregue. E aí quando Jesus traz esse culto, você é responsável pelo seu culto, a gente tira um pouco dessa ideia de que o culto é feito na igreja. As formas que são feitas o culto, tem o culto que é feito nos lares, tem o culto que é feito na igreja, no templo, tem o culto que é feito no culto. Prefiro muito mais as células. Isso é, 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 esse, a gente precisa entender qual é o sentido de cultuar a Deus. E a igreja só serve pro ajuntamento da comunhão. Não só pra... Não, na verdade, é, 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 acabam o tempo? Pode falar. Essa questão do ajuntamento da comunhão, é porque também se coloca a igreja como o ponto de comunhão. Mas a gente pode se encontrar na praia, pode se encontrar, né Pablo, na praia, pode se encontrar em qualquer lugar. Agora, pra mim, a igreja deveria ser mais do que isso. Eu vejo no Novo Testamento a igreja se reunindo pra orar por Pedro, ela se reúne no ambiente pra poder orar pra que Pedro saia da prisão, E eu vejo a igreja se reunindo para fazer pelo próximo Então para mim, toda reunião, e não culto Deveria para, vamos ver quais as questões que a minha sociedade em volta Porque esses dias eu vi um vídeo E cara, estava indo tão bem Estava indo tão bem o vídeo De repente o pastor presidente da igreja lá pintando o muro de escola Fazendo obra social, mostrando que a igreja dele é relevante Aí ele pega na live e fala assim Isso é para os esquerdopatas pararem de falar mal Dizendo que a gente, cara, estragou tudo Meu irmão, você está ali fazendo é por amor A relevância da tua igreja na tua sociedade, na tua comunidade É que é o fator existencial dela E a Bíblia é muito clara O que a tua mão direita faça, a esquerda não saiba Pois é, então quando eu vejo isso Eu vejo que a igreja se preocupa com questões de ata, estatuto, organizacional Crescimento Mas não se preocupa com a relevância dela E a missão integral você pode concluir com muito mais clareza E na sociedade em volta Essa é a função da igreja É a cruz, cara É a cruz de Deus e o ser humano Se não tivermos o discernimento certo que é culto A pessoa vai estar cultuando sem cultuar Dentro da igreja, está perdido dentro do culto Isso acontece muito E a chave para você discernir quando a pessoa não está cultuando a Deus no culto É quando ela está preocupada com a liturgia Isso Quem é o pregador? Quem é o cantor? Qual é a performance? Qual é a performance? Tem show, tem gritos, tem show Hoje eu vejo a igreja de uma outra forma Então o cara, né, Márcio Ele tem que ir ali em busca, como o Cléber falou Da oferta, da entrega Eu estou aqui para cultuar como entrega Como vou confessar, vou orar Vou olhar para o próximo Vou me relacionar É relacionamento E quando ela Com uma visão diferenciada lá atrás E eu falava de Enquanto eu pregava no microfone Hoje o Márcio está cheio, né? É transbordante A gente A gente vem para a igreja Isso aqui não é clube Isso aqui não é um lugar de encontro Isso aqui é a casa do Senhor É um lugar de você adorar Na glória a Deus Aí, meu irmão Hoje eu já penso diferente A igreja, para mim, hoje É muito mais um clube E não porque ela se tornou Mas porque deveria Um clube social Uma organização fraternal Onde elas se reuniriam Para poder fazer pelo próximo Do que realmente vir aqui Se você quiser adorar Aqui, adore Mas olha só Vamos falar agora Sobre o que está acontecendo Aqui no bairro Vamos ajudar O maior número de famílias Que precisam Quantas famílias aqui? Cara, o que eu ouço De mensagem falando Se você plantar aqui Aqui é terra fértil Porque não é mais oferta É semente E é diferente O conceito de semente Oferta-oferta Você dá Semente você tem que ter A troca do crescimento Agora é importante Detacar o que o Marcio Estava dando Que é para alguns É interessante É para alguns Porque você não vai Com essa visão Você vai para lá Com outro propósito Que é bem subjetivo também É verdade que existe Muita gente assim Que não discerniram Aí acaba achando mesmo Que a igreja é um clube Está ali para arrumar Namorado Está ali para poder Ser abençoado Sendo que quando O discernimento É sadio É são Você vai ali Entende o propósito E participa de forma Que Deus agrada Eu penso, Pablo Que muito mais Do que Essa concepção de igreja Que o Marcio fala E com todo respeito Carinho Eu gostaria de Em algum momento Discordar do seu Tendo a discordar Não discorda Mas tenta discordar Eu quero que tenha um cabelo igual o seu Eu quero que tenha um cabelo igual o seu Eu quero que tenha um cabelo igual o seu